A gente volta aqui para o telão, segunda matéria sobre Apex e sobre o pai de Mauro Cid. Apex vai investigar possíveis desvios de conduta na gestão de Lourena Cid. Investigação interna foi aberta após o presidente da Apex tomar conhecimentos de eventuais desvios de conduta do general Lourena Cid. A Apex Brasil aguarda os resultados dessa investigação, que então investigam, procuram possíveis desvios de conduta na gestão do general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid. Como foi mostrado no portal UOL, o militar é acusado de usar a estrutura da agência da Apex para visitar o acampamento golpista em 2023, na frente do quartel-general do Exército aqui em Brasília. Ele que estava junto de Michael Rinelli, que é diretor de investimentos da Apex. Inclusive, à época, a gente viu fotos dos dois juntos, principalmente de Rinelli, lá no quartel-general em Brasília, em 2022. Esse procedimento interno contra Lourena Cid foi aberto após o presidente Jorge Viana tomar conhecimento desses supostos desvios no escritório da agência em Miami, nos Estados Unidos. De junho de 2019 a janeiro de 2023, o general Lourena Cid comandava o escritório da Apex em Miami. Isso porque ele foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, vaga, que é uma indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro.